O seu pai não te deu comida? Não. Não me deu. Nada de comida? Não. E agora? Ele não me deu nem danone. Nem danone ele te deu? Nem. E nem papai, nem mandei. Não te deu? Não. E você tá com fome? Tô. Tadinha de você. Eu vou ligar pra polícia. Como que seu pai não te dá comida? Ligo pra polícia, abro. Tadinha de você.